Música Nós ainda estamos em outubro, mas já começaram as preparações para o Natal nas lojas aqui de Foz do Iguaçu. O Natal é uma época esperada por todos. As crianças já começam a ficar animadas com a chegada do bom velhinho. E os adultos com as festividades e a beleza desse momento. Mas agora, em outubro, faltando ainda dois meses, como será que estão as preparações nas lojas em Foz do Iguaçu? Ainda faltam aproximadamente dois meses para o Natal, mas as lojas, olha só, já estão cheias de produtos. Tem Papai Noel, árvores de Natal, produtos para a mesa de jantar e até para o jardim. Nós somos uma empresa que já há oito anos no mercado, nós sempre entramos com o Natal, com a decoração natal. Sempre próximo ao mês de agosto e final de agosto e início de setembro. Porque nós temos um público cativo há muitos anos já e que começa a nos procurar com bastante antecedência. Então, devido a isso, a gente decide sempre no final de agosto e início de setembro montar a decoração de Natal. Até pelo fato de nós sermos uma tríplice fronteira e atender muita gente de fora. Então, nós temos muito turista, muita gente de fora que vem, às vezes, quer levar uma lembrança da cidade já com o tema natalino. Que, querendo ou não, é uma das épocas mais encantadoras de todo mundo. As pessoas se preparam, todo mundo cria uma expectativa em cima disso. Então, como forma de tentar aquecer o comércio já para essa época, a gente já começa bem antes, antecipado de todas as outras empresas, para poder deixar já a cidade entrando no clima do Natal. Em relação ao ano de 2017, a expectativa da empresária é positiva. A gente já tem o nosso público meio cativado, mas ainda assim a gente tem uma expectativa de um crescimento de pelo menos 30% em relação aos outros anos na linha de venda. Já que esse ano entrou uma composição um pouco diferente do tradicional vermelho e dourado. Está entrando outros tons, como o nude, o rosé, que são tons bem cativantes. E também estão entrando as cores candy color, que é o azul bebê e o rosa bebê, que estão entrando com tudo junto na decoração natalina, estão ganhando um pouco de espaço e o vermelho e dourado perdendo um pouquinho desse espaço. Então, devido a isso, a gente espera um crescimento de uns 30%. E o Desnotícias fica por aqui, mais informações ao vivo a partir das seis e meia da tarde. E nós nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti